Eu era criança e só queria ser adulto Hoje a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini, Uru, Sportatura, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Não tinha geladeira pra depois lotar garagem A vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão A ponte errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão O Wesley alemão Eu sou um sangue de comunidade Eu sou um sangue de comunidade Deus me guiar A cobertura não tem a vista da larde Eu queria Me agrou por pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei os abusos Hoje passo de luz Sem povo em Fares, a oeste alemão Que vida mansa, viva a liderança Muita confiança Fica complicado pra nós que tenho do povo Foi difícil esquecer o barulho da proteira Só desencantei o som da coleteira São vários sonhos, vários pensamentos Foi o dia, a vez de cada um, respeite o meu momento Tirar o pino da granada, né pro mal, não sobra nada Me derança até no rumo, me chame de autodidato E lembra a pele Quando cês queira minha riqueza, eu vou ver que eu tava certo Futa para a safadeira e deu um coré A justiça vem lá do céu Sei que a fé, malvindo, então é as papas, tomando o troféu E feita-os na minha garagem Mansão para vários e equidades Fiquei sumir, me agrada, mas não fui pra minha felicidade Vou funcionar um milha, abraçar pra muita verdade É tão ruim e nem sabe que se aposentou Te ensinei virar um homem, mas pra outro amor Vou te ensinar virar um homem Irmordade e respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Afendado pros seus erros, nobre o juvelho Por cada conquista que ama e fala Irmordade e respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Eu era criança e só queria ser adulto Hoje a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, alô que eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini, Ruros, Porsche,atura, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Botei a geladeira pra depois lotar a garagem Ô vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Votem entrou o céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley o alemão Hoje eu fiz esquecer o barulho da troteira O Betula não tem avistado a laje Eu queria criado por pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei aos abusos, hoje passo de luz Se envolvendo falha, esse é o oeste alemão Viva a mansa, viva a liderança Viva a liderança, de avança Deu a um beijo, perseverança Muita confiança, fica complicado Com o balas que veio no voto Foi difícil esquecer o barulho da troteira Só desencantei o sum da coleteira Vários sonhos, vários pensamentos E pode a vez de cada um respeite o meu momento Sentirá o fim, não dá granada Não é por mal, não sobra nada Me derança até no rumo Me chame de autodidato E lembra até, quando cês queira minha riqueza Eu vou ver que eu tava certo Tava na safadeira e deu um coré Rádio do x-sal vem lá do céu Se que a fé move, então as papas tomam o troféu E foi paus na minha garagem Mansão para vários equidades Vivo e sumi, não agrada, mas não fui pra minha felicidade Vou funcionar um mil abraço, tá muito verdade É tão ruim e nem sabe que se aposentou Te ensinei a virar um homem Na forma do amor, vou te ensinar a virar um homem Em uma saudade de respeito Seja ligeiro, tenha muita fé no seu coração Afendado com seus erros, sobre o juvenil Por cada conquista que ama em vão Em uma saudade de respeito Seja ligeiro, tenha muita fé no seu coração Eu souberam o seu coroço, souberam o seu coroço, souberam o seu coroço, souberam o seu coroço, souberam o seu coroço. Eu era criança e só queria ser adulto, hoje a nós aí gigante pelo mundo, nos quatro cantos fazendo barulho. Eu nem imaginei que fosse assim, que é tão difícil sonhar por aqui, mas eu mudei minha realidade. Alô, quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini, Ruros, Portatura, Maquillard Aí, professor, na verdade, não fiz faculdade Botei a geladeira pra depois lotar a garagem Ô, vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Votem recorreu o céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley o alemão Foi difícil esquecer o barulho da troteira A cobertura não tem a vista da laje Não tem alegria, criado por pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei os abusos, hoje passo de luz Sai por fim, faleça, o oeste, alemão Que vida mansa, viva a liderança Muita gente avança Deu a um beijo, perseverança Muita confiança Fica complicado para as que tem outro povo Foi difícil esquecer o barulho da troteira Só desencantei o som da coleteira Vários sonhos, vários pensamentos Qual dia, a vez de cada um, respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada, nem pro mal, não sobra nada Me derança até no rumo, me chamem de autodidato Lembra até, quando vocês querem a minha riqueza Eu vou ver que eu tava certo Fica para a safada, desde o meu coré Rádio do X, salvei lá do céu Se que a fé move, me dói, as roupas tomaram o troféu E feito arroz na minha garagem Mansão para vários equidades Fico em sumir, agradar, mas não fui pra minha felicidade Oficionário, me abraçou É tão ruim, nem sabe que se aposentou Te ensinei a virar um homem Mas pra outro amor, vou te ensinar a virar um homem Eeeeh, 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 eeeeh Em guardar de respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Afrentado com seus erros, toque o joelho Por cada convívio que não é mal Em guardar de respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini, Urus, Porto, Altura, Maquilare Aí o professor, na verdade, não fiz faculdade Botei a geladeira pra depois lotar a garagem Ô vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, a moda aí pros campeão Ontem reciclou o céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Eu devia te esquecer Luta, lutado retirada Cubertura não tem a vista da laje Marei iria, criado por pouco Mas eu quero muito, esse tá com sede de ser campeão Passei uns abusos, hoje passo de luz Sai por fim, faleça, oeste, alemão Viva a mança, viva a liderança De avança, eu amei, sou Perseverança, muita confiança Fica complicado para as que veio do povo Foi difícil esquecer o barulho da proteira Só desencantei o som da coleteira São vários sonhos, vários pensamentos Pode ir a vez de cada um, respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada, não é por mal, não sobra nada Me deram satélite no rumo, me chame de autoridade Lembra a fé, quando vocês querem a minha riqueza Eu vou ver que eu tava certo, tá para safado desde o meu coré As luzes sabem lá do céu Sei que a fé movimentou e as roupas tomaram o troféu Inferta-os na minha garagem Mansão para vários e equidades Fiquei sumir, agradar, mas não fui pra minha felicidade Vou funcionar, não me abraça, não me cuidado É tão ruim, nem sabe que se aposentou Te ensinei virar um homem, mas pra outro amor Vou te ensinar virar um homem Irmordade e respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Afendado pros seus erros, nobre o jubelho Por cada convista que não é mal Irmordade e respeito, seja ligeiro Eu era criança e só queria ser adulto Hoje a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini, Ruros, Portatura, Maquilade Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Botei a geladeira pra depois lotar a garagem Ô vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Votem rei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley o alemão Hoje eu fiz esquecer o barulho da troteira O Betula não tem a vista da laje Eu queria, criado por pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Parceiros a luz, hoje passo de luz Sai fofinho, falência, o Wesley alemão Que vida mansa, viva a liderança De avança, ter ambas, com perseverança Muita confiança, fica complicado Para as que tem o topo Foi difícil esquecer o barulho da troteira Só desencantei o barulho da troteira Vários sonhos, vários pensamentos Vários sonhos, vários pensamentos Vários sonhos, valdia a vez de cada um, respeite o meu momento Se eu tirar o fim, não dá granada, não é pro mal, não sobra nada Me deram satélite no rumo, me chamem de autoridade Lembra a fé, quando vocês querem a minha riqueza Sofreram ver que eu tava certo Tava na safada, desde o meu coré Raio do x-sal, velha do céu Sei que a fé movimentou e as papas dão maior trofé E foi paus na minha garagem Mansão para vários equidades Fiquei sumir, agradar, mas não fui pra minha felicidade Vou funcionar um milho, abraçar pra muita verdade É tão ruim, nem saco que se aposentou Te ensinei a virar um homem, na prova do amor Vou te ensinar a virar um homem Eeeeh 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 Eu era criança e só queria ser adulto Hoje a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari Lamborghini Ruros Portatura Maquillare Aí professor na verdade Não fiz faculdade Botei a geladeira pra depois lotar garagem A vitória chegou A vitória chegou Por isso só gratidão É que eu já falei Anota aí pros campeão Ontem entrou Votem entrou o céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual O Wesley alemão Vivo ainda Não me deu a tristevenção Não me deu a tristeza E a vitória Não foi difícil esquecer Os barulho da totelada Os barulho da totelada Comventura não tem a vista da late Foi difícil esquecer Viva liderança, muita gente avança Ter a mesma perseverança, muita confiança Fica complicado para as que tem o topo Foi difícil esquecer os barulhos da proteira Só desencantei o som da coleteira São vários sonhos, vários pensamentos Foi o dia, a vez de cada um, respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada, olha por mal, não sobra nada Me derança, tendo um rumo, me chamem de autodidato e lembra a fé Quando vocês querem a minha riqueza, eu vou ver que eu tava certo Fica para a safadeira e o meu coré A justiça vem lá do céu, se que a fé move no tonho As roupas tomaram o troféu Inferta-os na minha garagem, mansão para vários e equidades Só fico em sumir, vai agradar, mas não fui pra minha felicidade Vou funcionar, não me abraçar, tá muito verdade É tão ruim, nem sabe que se aposentou Te ensinei virar um homem, mas pra outro amor Vou te ensinar virar um homem Que cuidar de respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Afenta dos seus erros, com os joelhos Por cada convista que não vai dar Que cuidar de respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Souberam o seu coroço, souberam o seu coroço, souberam o seu coroço, souberam o seu coroço, souberam o seu coroço. Eu era criança e só queria ser adulto, hoje é nóis aí gigante pelo mundo, nos quatro cantos fazendo barulho. Eu nem imaginei que fosse assim, que é tão difícil sonhar por aqui, mas eu mudei minha realidade. Alô, quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari, Lamborghini, Urus, Porta, Turam, Aquilade Aí, professor, na verdade, não fiz faculdade Botei a geladeira pra depois lotar a garagem Ô, vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Votem rebrou o céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley o alemão Eu devia te esquecer o barulho da torteira A cobertura não tem a vista da laje Eu queria, criado por pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei os abusos, hoje passo de luz Se envolvendo falha, essa oeste alemã Viva a mansa, viva a liderança Muita gente avança Deja um beijo, perseverança Muita confiança Fica complicado para as que veio do povo Foi difícil esquecer o barulho da torteira Só desencantei o som da coleteira São vários sonhos, vários pensamentos Pode, a vez de cada um, respeite o meu momento Só tirar o fino da granada, né, por mal, não sobra nada Me deram só até no Google, me chamem de autodidato Lembra até, quando vocês querem a minha riqueza Eu vou ver que eu tava certo Ficou para os safados, desde o meu coreto As luxo e salvem lá do céu Se que a fé move, então as papas tomaram o troféu Inferta-os na minha garagem Mansão para vários equidades Fiquei sumir, agradar, mas não fui pra minha felicidade Vou funcionar, humilha, abraçando a humildade É tão horrível e nem sabe que se aposentou Te ensinei virar um homem, mas foi outro amor Vou te ensinar virar um homem Humildade e respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Afentado com seus erros, nobre o jovelho Por cada convista que ama então Humildade e respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Eu era criança e só queria ser adulto Hoje a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini, Ruros, Porsche, Altura, Maquillage Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Botei a geladeira pra depois lotar a garagem Ô vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Ontem entrou o céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual, o Wesley alemão Eu devia esquecer o barulho da torpeira O Betula não tem a vista da lá A arte não tem o que seria Criado por pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei os abusos, hoje passo de luz Se for vir, faleça, oeste alemão Viva a mansa, viva a liderança Viva a liderança, viva a avança Dei ao mesmo, perseverança Muita confiança, fica complicado Para as que tem o do povo Foi difícil esquecer o barulho da torpeira Só desencantei o som da coleteira Sem vários sonhos, vários pensamentos Valdi a vez de cada um, respeite o meu momento Sentirá o fim, não dá pra nada Nem pro mal, não sobra nada Me deram só até no rumo Me chamem de autodidato Lembra a pena Quando cês queira minha riqueza Eu vou ver que eu tava certo Tava na safada, desde o meu coré Rádio do x-sal vem lá do céu Sei que a fé move, então as roupas Tão maior troféu E foi paus na minha garagem Mansão para vários equidades Fiquei sumir, agradar, mas não fui pra minha felicidade Vou funcionar um dia, abraçar, tá muito verdade É tão ruim, nem sabe que se aposentou Te ensinei virar um homem, na prova do amor Vou te ensinar virar um homem É tão ruim, é tão ruim, é tão ruim, é tão ruim Eu vou te ensinar virar um homem, na prova do amor Eu vou te ensinar virar um homem, na prova do amor Eu era criança e só queria ser adulto Hoje há nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini, Ruros, Portiatura, Maquillard Aí o professor, na verdade, não fiz faculdade Botei a geladeira pra depois lotar a garagem A vitória chegou Por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Votem, entrou o céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual, o Wesley, o alemão Não devia se esquecer O barulho da tropeira A cobertura não tem a vista da laje Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Não tem, 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 não tem os pensamentos, foi o dia a vez de cada um, respeite o meu momento, se eu tirar o pino da granada, olha pro mal, não sobra nada, me deranço até no rumo, me chamem de autodidato e lembra a fé, quando cês queira me arriquecer, eu vou ver que eu tava certo, tá para sapatos e deu um porém, a justiça vem lá do céu, se que a fé move, não tem as roupas, não eu drogamos, e foi paus na minha garagem, mansão para vários equidades, isso me agrada mas não fui pra minha felicidade, vou funcionar um mil abraço, é tão ruim, nem sabe que se aposentou, te ensinei virar um homem, mas pra outro amor, vou te ensinar virar um homem E guardar de respeito, seja ligeiro, tenha muita fé no seu coração atenta pros seus erros, nobre o joelho, por cada convista que ama então E guardar de respeito, seja ligeiro, tenha muita fé no seu coração Eu era criança e só queria ser adulto, hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho, eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui, mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí, pra abraçar meu parceiro e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini, Ruros, Porta, Tura, Maquillard Aí professor, na verdade, não fiz faculdade, botei a geladeira pra depois lotar a garagem Ô vitória chegou, por isso só gratidão, é que eu já falei, anota aí pros campeão Ontem recorreu o céu e Deus me deu a mão, vitorioso igual, o Wesley alemão Eu devia te esquecer, o barulho da torteira A cobertura não tem a vista da laje, o botei, o botei, o botei, o botei Aceua, o Sainte-S or lieblão, dizia a nossa, e depois da liderança E o botei, Tura, o botei, 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 o botei O mar e o botei, o botei, o botei, o botei, o botei, no cão deондропia. E a vez de cada um, respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada, não é por mal, não sobra nada Me derança até no rumo, me chame de autodidato e lembra a pele Quando cês queira me arriquecer, eu vou ver que eu tava certo Futa para a safadeira e eu correi A justiça vem lá do céu, se que a fé move, me torne as roupas, não morro troféu Inferta-os na minha garagem, mansão para vários e equidades Isso me vai agradar, mas não cumpra a minha felicidade Vou funcionar um mil abraço, é tão muito verdade É tão ruim, nem sabe que se aposentou Te ensinei virar um homem, mas pra outro amor Vou te ensinar virar um homem Irmildade e respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Atenta pros seus erros, abre o jovem Por cada convista que não é só Não faz respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Eu era criança e só queria ser adulto Hoje a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari, Lamborghini, Ruros, Porsche, Atura, Maquillage Aí professor na verdade, não fiz faculdade Botei a geladeira pra depois outra garagem A vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Votem reprou o céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley o alemão É muito difícil esquecer O barulho da tropeira A cobertura não tem a vista da laje O barulho que queria Criado por pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Parceiros a luz, hoje passo de luz Sai fofinho, faleça, oeste alemão Viva a mansa, viva a liderança Muita avança, ter a mesma Muita perseverança, muita confiança Fica complicado pra nós que tenho no foco Foi difícil esquecer o barulho da tropeira Só desencantei o som da coleteira Eu sou um barulho estranho, vários pensamentos Que eu escutei a vez de cada um, respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada Nem por mão e sobra nada Me denuncia até no rumo Me chame de autodidato e lembra bem Quando vocês queiram minha riqueza Eu vou ver que eu tava certo Ficou para os sapatos e o meu coré Rádio do x-salve lá do céu Se quer fé mó vindo, então é as roupas Deu maior troféu E foi paus na minha garagem Mãsão para vários equitados Fiquei sumir a grada, mas não fui pra minha felicidade Vou funcionar um milho abraço, é muito verdade É tão ruim e nem sabe que se aposentou Te ensinei virar um homem na prova do amor Vou te ensinar virar um homem É tão ruim e nem sabe que se aposentou Seja ligeiro, tenha muita fé no seu coração Afendado com seus erros, abre o joelho Por cada conquista que ama em vão Não faz respeito, seja ligeiro, tenha muita fé no seu coração Eu era criança e só queria ser adulto Hoje há nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari, Lamborghini, Ruros, Portatura, Maquiláre Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Botei a geladeira pra depois lotar a garagem Ô vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, a mal tá aí pros campeão Votem regou o céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão O difícil de esquecer o barulho da troteira A cobertura não tem a vista da laje Queria, criado por pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Parceiros a cruz, hoje passo de luz Sai fofinho, faleça, o Wesley alemão Viva a mansa, viva a liderança Viva a liderança, viva a avança Eu amei, sou perseverança Muita confiança, fica complicado O balas que veio do foco Foi difícil esquecer o barulho da troteira Só desencantei o som da coleteira São vários sonhos, vários pensamentos Pode, a vez de cada um, respeite o meu momento Se eu tirar o fino da granada, né pro mal, não sobra nada Me denuncia até no rumo, me chame de autor Estou de idade, lembra até Quando vocês querem a minha riqueza Eu vou ver que eu tava certo Fica para os safados, desde o meu coré Rádio do X, a vela do céu Sei que a fé movendo do doi, as papas tomaram o trofé E foi paus na minha garage Mansão para vários equidades Fiquei sumir a grada, mas não fui pra minha felicidade Vou funcionar um milho abraçando Mas é tão muito verdade É tão ruim que nem sabe que se aposentou Te ensinei virar um homem Na prova do amor, vou te ensinar virar um homem Eeeeh... Irmandade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Atenda com seus erros Nobre o jovelho Por cada convívio que não é mal Irmandade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meu parceiro e falar que eu consegui F8 Ferrari Lamborghini, Ruros, Portatura, Maquiláreo Aí professor, na verdade Não fiz faculdade Botei a geladeira pra depois voltar na garagem A vitória chegou Por isso só gratidão É que eu já falei Anota aí pros campeão Ontem entrou o céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley o alemão É muito difícil esquecer o barulho da torteira A cobertura não tem a vista da lágrima A cobertura não tem a vista da lágrima A cobertura não tem a vista da lágrima Foi difícil esquecer o barulho da torteira Só desencantei o som da coleteira São vários sonhos, vários pensamentos Valdi a vez de cada um, respeite o meu momento Só tirar o pino da granada Nem por mal, não sobra nada Me renonça até no rumo Me chame de autodidato e lembra a terra Quando cês queira me arriquecer Eu vou ver que eu tava certo Futa para a safadeira e meu porém Rádio X, a velha do céu Se que a fé move, me torne as roupas Deu maior troféu E foi paus na minha garagem Mansão para vários equidades Fiquei sumir a grada, mas não fui pra minha felicidade Vou funcionar um milho, abraço pra muita verdade É tão ruim, nem saco, se aposentou Te ensinei virar um homem, mas foi outro amor Vou te ensinar virar um homem Eee... Imumidade e respeito, fecha-lhe dinheiro Tenha muita fé no seu coração Afendado com seus erros, sobre o juvelho Por cada convista que não é mal Não faz respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é a nois aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari, Lamborghini, Rúlio, Sportatura, Maquilá Aí professor, na verdade Não fiz faculdade Botei a geladeira pra depois lotar a garagem Ô vitória chegou Por isso só gratidão É que eu já falei Anota aí pros campeão Votem rei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Viva a liderança Viva a liderança Viva a liderança Eu amei, sou de perseverança, muita confiança Fica complicado para as que tem outro voto Foi difícil esquecer o barulho da proteira Só desencantei o som da coleteira São vários sonhos, vários pensamentos Que é o dia a vez de cada um, respeite o meu momento Tirar o pino da granada, não é por mal, não sobra nada Virei não sabendo um rumo, me chame de autodidato e lembra a pele Quando vocês querem a minha riqueza, eu vou ver que eu tava certo Fica para os safados e o meu coré A justiça vem lá do céu, se que a fé move, me torne as roupas, tomar o troféu Inferta-os na minha garagem, mansão para vários e equidade Isso me agrada, mas não fica a minha felicidade Vou funcionar um milha, abraçar como juventude É tão ruim e nem sabe que se aposentou Te ensinei virar um homem, mas pra outro amor Vou te ensinar virar um homem Em verdade e respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Afendado com seus erros, nobre o juvelho Por cada conquista que ama em vão Em verdade e respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Eu era criança e só queria ser adulto Hoje há nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini, Urus, Porto, Atura, Maquillard Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Botei a geladeira pra depois lotar a garagem Ô vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Votem recorreu o céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley o alemão Hoje eu fiz esquecer os barulhos da troteira A cobertura não tem a vista da laje A alegria criado por pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei os abusos, hoje passo de luz Se envolvendo falha, essa oeste alemã Que vida mansa, viva a liderança Muita de avança, deu a um beijo Perseverança, muita confiança Fica complicado para as que veio no foco Foi difícil esquecer os barulhos da troteira Só desencantei os barulhos da troteira São vários sonhos, vários pensamentos Toda a vez de cada um, respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada Nem pro mal, não sobra nada Me derança até no rumo Me chamem de autoridade Lembra a fé Quando vocês querem a minha riqueza Eu vou ver que eu tava certo Fica para a safada desde o meu coré As luzes sabem lá do céu Sei que a fé movendo dor E as papas tomaram o trofé E foi paus na minha garagem Mansão para vários equitados Fiquei sumir a grada Mas não fui pra minha felicidade Vou funcionar um milho abraço É tão ruim e nem sabe que se aposentou Te ensinei virar um homem Mas prova do amor Vou te ensinar virar um homem É, 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 é Irmordade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Afendado pros seus erros Nobre o joelho Por cada convívio Que não é tão Irmordade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Vendo Eu era criança e só queria ser adulto Hoje há nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meu parceiro e falar que eu consegui F8 Ferrari Lamborghini Urus Portatura Maquilare Aí professor, na verdade Não fiz faculdade Botei a geladeira pra depois lotar a garagem A vitória chegou Por isso só gratidão É que eu já falei Anota aí pros campeão Ontem entrou o céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual O Wesley alemão Eu devia te esquecer Os barulhos da torteira Comventura não tem a vista da lá A arte Não tem O Wesley alemão E a mão por pouco Mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Parceiros a luz Hoje passo de luz Sem poucos e falhas O Wesley alemão Viva a mança Viva a liderança Muita de avança Ter a um beijo Com perseverança Muita confiança Fica complicado Pra nós que tenho do pó Fui difícil esquecer O barulho da torteira Só desencantei O som da coleteira São vários sonhos, vários pensamentos Vão dia a vez de cada um Respeitam meu momento Tirar o pino da granada Nem por mal Não sobra nada Me denouça Tendo um rumo Me chame de autoridade Lembra a terra Quando cês queira Minha riqueza Eu vou ver que eu tava certo Futa para a safadeira Tendo um coré A justiça Vem lá do céu Sei que a fé Móvel me doi As roupas Tão maior troquema E feita A luz Na minha garagem Mansão Para vários E é que tá Seu fico Isso me agrada Mas não fui pra minha felicidade Vou funcionar Um milho Abraçar Pra muita verdade É tão novo E nem sabe Que se aposentou Te ensinei Vira um homem Mas foi outro amor Vou te ensinar Vira um homem Imbordado e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé No seu coração Afendado Os seus erros Cobre o juvelho Por cada conquista Que ama e mal Imbordado e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé No seu coração Vem O seu coração Vem O seu coração Vem O seu coração Vem Eu era Criança E só queria Ser adulto Hoje é nós Aí gigante Pelo mundo Nos quatro cantos Fazeram barulho Eu nem imaginei Que fosse assim Que é tão difícil Sonhar por aqui Mas eu mudei Minha realidade Alô quebrada Logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros E falar que eu consegui F8 Ferrari Lamborghini Ruros Portatura A Máquilares Aí professora Verdade Não fiz faculdade Botei a geladeira Pra depois Lota a garagem Ô vitória Chegou Por isso Só gratidão É que eu já falei Anota aí pros campeão Votem Rebrou o céu E Deus me deu a mão Vitorioso igual O Wesley O alemão Eu devia Esquecer O barulho Da torteira A cobertura A cobertura não tem a vista Da lá A arte Queria Criado por pouco Mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Parceiros a cruz Hoje passo de luz Sai por fim Fale São oeste Alemão Que vida mansa Viva a liderança De avança De ameço Perseverança Muita confiança Fica complicado Paras Que veio Do voto Foi difícil Esquecer O barulho Da torteira Só desencantei O som da Coleteira São vários sonhos Vários pensamentos Que os quebrou de a vez De cada um Respeite o meu momento Só tirar o fino Da granada Olha pro mal Não sobra nada Me deram só até no rumo Me chame de autodidato E lembra a pena Quando cês queira Minha riqueza O meu bem Que eu tava certo Fica para os sapatos Vem o meu coré Rádios que só vem lá do céu Se que a fé move O que dói As papas Tomaram o troféu E feita a luz Na minha garagem Mansão Para vários Equitais Fiquei sumir Agradar Mas não fui pra minha felicidade Vou funcionar Um milho Abraçar Tão muita verdade É tão ruim E nem sabe Que se aposentou Te ensinei Virar um homem Na prova do amor Vou te ensinar Virar um homem Irmordade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé No seu coração Afendado Os seus erros Sobre o jovelho Por cada conquista Que não é só Não faz respeito Seja ligeiro Tenha muita fé No seu coração Sobendo Seu coração Sobendo Eu nem imaginei Que fosse assim Que é tão difícil Sonhar por aqui Mas eu mudei Minha realidade Alô quebrada Logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros E falar que eu consegui F8 Ferrari Lamborghini Minha realidade Com o esporte Atura Maquilari Aí professor Na verdade Não fiz faculdade Botei a geladeira Pra depois Lota a garagem Ô vitória chegou Por isso só gratidão É que eu já falei Anota aí pros campeão Votem regou o céu E Deus me deu a mão Vitorioso igual O Wesley O alemão Foi difícil Esquecer O barulho Da toqueira Cobertura Não tem a vista Da laje Não tem Que seria Que amo por pouco Mas eu quero muito Esse tá com sede De ser campeão Parceiros a luz Hoje passo de luz Sai por fim Fares A oeste Alemã Que vida mansa Viva a liderança Muita de avança Deu a mesma Perseverança Muita confiança Fica complicado Para as que tem O do povo Foi difícil Esquecer O barulho Da toqueira Só desencantei O som da Coleteira São vários sonhos Vários pensamentos Pode a vez de cada um Respeite o meu momento Se eu tirar o fim Não dá granada Nem pro mal Não sobra nada Me deram satélite No rumo Me chamem de autoridade Lembra a fé Quando vocês queiram Me arriquecer Eu vou ver que eu tava certo Fica para safado Desde o meu coré Rádios que savem lá do céu Se quer fé Móvel Não tem dor E as papas Tomaram troféu E foi paus Na minha garagem Mansão Para vários Equidades Fiquei sumir A grada Mas não fui pra minha felicidade Vou funcionar Um milho Abraçar Tão muito verdade É tão ruim E nem sabe Que se aposentou Te ensinei Virar um homem Na prova do amor Vou te ensinar Virar um homem Irmordade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé No seu coração Afendado Seus erros Compre o jovelho Por cada conquista Que não é só Irmordade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé No seu coração Vendo Seu coração Vendo Seu coração Vendo Seu coração Vendo Eu era criança E só queria ser adulto Hoje é a nós Aí gigante Pelo mundo Nos quatro cantos Fazeram barulho Eu nem imaginei Que fosse assim Que é tão difícil Sonhar por aqui Mas eu mudei Minha realidade Alô quebrada Logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros E falar que eu consegui F8 Ferrari Lamborghini Nos quatro cantos Na maquilagem Aí professor Na verdade Não fiz faculdade Botei a geladeira Pra depois lotar a garagem O vitória chegou Por isso só gratidão É que eu já falei Anota aí pros campeão Votem Rebrou o céu E Deus me deu a mão Vitorioso igual O Wesley Alemão É que eu tive que esquecer O barulho da torteira A cobertura não tem a vista Da lá A arte Não tem Que seria Criado por pouco Mas eu quero muito Esse tá com sede De ser campeão Parceiros a luz Hoje passo de luz Sem poucos Vem Farença Oeste Alemã Que vida mansa Viva a liderança Muita de avança Deu a um mês Com perseverança Muita confiança Muita complicado Pra mas que tem o topo Foi difícil esquecer O barulho da torteira Só desencantei O som da coleteira São vários sonhos Vários pensamentos Foi o dia Vez de cada um Respeite o meu momento Se eu tirar o pino Da granada Nem por mal Não sobra nada Me renonça Tendo um rumo Me chame de autodidato E lembra a terra Quando cês queira Me arriqueço Provei que eu tava certo Fica para a safadeira E meu porém A justiça Vem lá do céu Se quer fé Móvel Me torne As roupas Deu maior trofé E feita a luz Na minha garagem Mansão para vários equitados Fiquei sumir A granada Mas não fui pra minha felicidade Vou funcionar um milho Abraçar Pra muito verdade É tão ruim Nem saco Se aposentou Te ensinei Vira um homem Mas pra outro amor Vou te ensinar Vira um homem Eu era criado Eu era criado Seja ligeiro Tenha muita fé No seu coração Afendado Seus erros Cobre o juvelho Por cada convista Que ama e mal Eu era criado Seja ligeiro Tenha muita fé No seu coração Eu era criança E só queria ser adulto Hoje a nós Aí gigante Pelo mundo Nos quatro cantos Fazeram barulho Eu nem imaginei Que fosse assim Que é tão difícil Sonhar por aqui Mas eu mudei Minha realidade Alô quebrada Alô que eu tô aí Pra abraçar meus parceiros E falar que eu consegui F8 Ferrari Lamborghini Ruros Porta Tura Maquilade Aí professor Na verdade Não fiz faculdade Botei a geladeira Pra depois lotar a garagem Ô vitória chegou Por isso só gratidão É que eu já falei A nota aí pros campeão Votem rei pro céu E Deus me deu a mão Vitorioso igual O Wesley o alemão Onde vim se esquecer O barulho da troteira A cobertura não tem a vista Da lá de O Wesley o alemão Criado por pouco Mas eu quero muito Esse tá com sede De ser campeão Passei a usar luz Hoje passo de luz Sai por fim de falecer O Wesley o alemão Viva a mansa Viva a liderança De avança De ameço Perseverança Muita confiança Fica complicado Para as que tem o topo Foi difícil esquecer O barulho da troteira Só desencantei O som da boleteira São vários sonhos Vários pensamentos Que os quebrou de a vez De cada um Respeite o meu momento Se eu tirar o pino Da granada Nem por mal Não sobra nada Me deram satélite no rumbum Me chame de autodidato E lembra a fé Quando vocês querem a minha riqueza Eu vou ver que eu tava certo Fica para as safadas Desde o meu coré Rádios que sabem lá do céu Se que a fé move Me doem as roupas Tomaram o troféu Inferta a luz Na minha garagem Mansão para vários E equitados Fiquei sumir Agradar Mas não fui pra minha felicidade Vou funcionar Um milho abraço É tão muito verdade É tão ruim E nem sabe o que se aposentou Te ensinei virar um homem Mas foi outro amor Vou te ensinar virar um homem Eeeeh Imumidade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Afendado pros seus erros Cobre o jovelho Por cada conquista Que ama então Imumidade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari Naborguirinho no Sportatura Maquillard Aí professor na verdade Não fiz faculdade Botei a geladeira pra depois lotar na garagem Ô vitória chegou Por isso só gratidão É que eu já falei Anota aí pros campeão Votem recorrer o céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley o alemão É muito difícil esquecer O barulho da tropeira Cobertura não tem a vista da laje O barulho da tropeira Que abro por pouco Mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Parceros a luz Hoje passo de luz Sai povo e fala Essa oeste alemã Viva a mansa Viva a liderança Quando te avança Eu amei Perceberança Muita confiança Fica complicado Parabéns.